Pessoas saudáveis odeiam pelar-nos, bro Tu odeias pelar-nos Porque eu sou uma pessoa saudável, odeiam pelar-nos O que é que é a pessoa que odeia? Tipo, olha, bro, quinta, vamos ali Depois, jardim botânico e depois Zudamaia e depois, no mesmo dia Um brando, estás a ver? Quem gosta de fazer coisas e percebe que o tempo é um recurso escasso Numa sala Fichada, estás a ver? É que só podes ver um filme para sempre Imagina, só tens um filme para ver Um filme! Se olhar é porque me desprezas ou porque me cás beijar? Porque não as duas coisas Porque isso é pouco saudável E eu não gostaria que isso acontecesse entre nós Tu tens a oportunidade de mudar Qualquer característica em ti E aquilo que mudavas Sobretudo Era o mindinho de pé Que é daquelas É pá, preciso desligar a cabeça, vou desligar a cabeça Eu fico naquele ronhónhó Durante muitas horas Ah, pois é, tu desligas a cabeça, não é? Ali, não, não desligo propriamente, mas imagina Eu estou ali a ver como é que aquilo foi feito E estou dentro da história porque a história é sempre seguimento Pá, essas séries todas nós sabemos Suits, Dr. Rouse Sabes, tu podes apanhar coisas de todo lado Não tens de estar propriamente desligado E apanhas, mas há coisas que são mais ricas do que outras Sou duro comigo próprio E é uma coisa que também estou a trabalhar Mas tenho essa dificuldade, sim Mas porquê queres estar duro contigo próprio? Man Impuseram-te isso? Não o impuseram, não Absorvi esse tipo de discurso para mim próprio Mas ninguém está bem no ar, não? Não Então tu acho que ninguém está bem no ar Não, imagina Eu olho para a minha idade adulta Quando falas de infância é completamente diferente Mas eu olho para a minha idade adulta E eu nunca conheci o bem-estar E o que é que estás a fazer para mudar isso? A trabalhar em mim A procura do meu bem-estar E a tomar as decisões que são conducentes a ele Porque o que acontece? Como aconteceu a mim É que tomei muitas decisões Que não foram conducentes ao meu bem-estar A sociedade olha para ti como um instrumento dela Como um elemento pequeno dela O que é natural? O que é que este ser humano me dá a mim? O que é que ele me dá? Dá-me amor? Dá-me tranquilidade? Dá-me segurança? Dá-me um produto? Dá-me ideias? Dá-me liderança? O que é que este ser humano me dá a mim? Toda a gente Com critérios extremamente diferentes Faz esse cálculo Ei, amante, está num dito contigo É tipo, é mesmo esquizofrénico Parece que estás num dito queijo A splite, meu Quem é o próximo a aparecer? Não, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, Chico, dá-lhe Francisco Tu só tens 28 anos Mas já tens 28 anos Já que eu tive de fazer este intro de soto Sabia que a reação ia ser esta? Estás a rir-te comigo? Ou de mim? Cabrão O gajo estava cheio de inveja E eles já fazerem frete, filho E eles já... Rá está, estão a comer francinha No primeiro dia até é fudido Porquê? Molhas-te, podes cagar Primeiro Claramente também vai primeiro dia de São Valentim Mano, quantas pessoas? Estás sozinho, sentes-te mal Vês a Vanessa, a tua amiga A Vanessa, que namora há 4 anos Estás a ver? Que já partilha a casa com o namorado Está a pensar em engravidar E a Vanessa vai, tipo, para a Veneza O carácter e os foda-te e os foda-te Estás a ver? E está lá nas gôndolas A tirar fotos Uma semana antes de estaria em São Valentim Tu estás em casa Sentes-te sozinha Estás a ver? De repente ceres uma DM Porquê não? Estás a ver? Porque é dia de São Valentim Não, bro Porque eu vou dizer uma coisa Aquilo que eu gosto de ver no São Valentim Que eu também sou assim Os ressabiados de São Valentim Que é aquelas pessoas que dizem Não preciso Mas se calhar precisas Estás a ver? Se calhar tu gostavas de estar lá Mas como não estás naquele momento Estás a ver Partilhar o amor É importante partilhar o amor Sabes que a vida sem amor É fixe também, se calhar Certo, bro Mas não é num primeiro date Porquê não? Mas há muita gente que fala Atenção Eu acho que o Castro Saiu bem Com esta ilustração Do buraco que cavou Mas a verdade é que A maior parte das pessoas Não estavam lá no primeiro date Claramente Sentes a pressão do dia de São Valentim Tipo, estou no primeiro date Com esta pessoa Que por acaso É no dia dos namorados E isto faz com que O nosso date Seja uma coisa Mais do que um simples date Opa, me tens até um frete só O quê? É só um frete Porque, imagina Há pessoas que valorizam O dia dos namorados Outras não E às vezes Essas pessoas também Estão em casais Entendes? E há outra pessoa Que está lá quase por obrigação Imagina Namoram há muito tempo São um casal Que têm uma boa vida feliz E um dos membros Paga Olha, eu quero mesmo Tipo, gosto de celebrar O São Valentim Em que momento E outra pessoa Não, isso acontece muito Não é? Sim, mas eu acho Imagina Tu celebra Não é o Natal Tu não tens de estar com a tua tia Que estás-te mais cagando Para a tua tia Pois não Porque tu pensas assim Exato Vais jantar fora Com a pessoa que escolheste Já, claro Mas é uma tradição Já estão em reza É tudo muito mais caro E há, ok Mas Nem sei Eu também sou assim Eu também sou assim Eu acho que a última vez Teve um date De São Valentim Foi para em 2012 E não fui porque quis Porque a minha namorada Na altura quis Ok E porquê que tu não podias querer? Não Eu poderia querer Eu não estou Eu não estou a imputar julgamento Ao homem que queres Naquele dia em específico Também não podias ir jantar com ela? Não, não me apetecia Ia pagar mais Não comia tão bem O serviço não é tão bom Pelo menos a minha experiência Ok, mas também Um date de dia dos namorados Não tem que ser E jantar fora Pois não Pois não Então tem que ser o quê? Ah, mas isso está no... Não, mas isso não Ok, então é que é ficar em casa? Pode ser um dia normal Pode ser um dia normal Faz um plano de dia dos namorados E um plano, filho Um plano Vou dizer uma coisa Pessoas saudáveis Odeiam planos, bro Eu... Não, tu odeias planos Porque eu sou uma pessoa Pessoas saudáveis Odeiam planos O que é que é a pessoa que odeia? Tipo, olha Bro, quinta Vamos ali Depois Jardim Botânico E depois Zudamaia E depois No mesmo dia Arranjado Quem gosta de fazer coisas E percebe que o tempo É um recurso escasso E portanto tem que definir E que nunca na vida No mesmo dia Ia ao Jardim Botânico E ao Zudamaia Porquê? Há pessoas que... Porque para isso vais a Gaia Quem mais perde, provavelmente Mas tu não me metes Mas se quiser E as pessoas é que sabem Porque eu odeio Planear Porque querem ir ao sentido Querem ir ao outro Não gosto Tu adoras que façam por ti Não, não, não Tu adoras ser levado pela mãozinha Não, não, atenção Tu és mimado Olha, vou-te dizer uma coisa Eu não vou dizer que não sou Porque sou Mas... Mas... Eu também sou muito mimado Mas... Tipo, uma coisa é tu dizeres Olha, vamos ali Está-se bem Agora, vamos ali E ali Temos que fazer isto, 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 isto Isto, isto Toda a gente tem pessoas Que assim Mano E já tiveste Muita gente já teve namoradas Ou tipo Pá, pessoas que andaram Estás a ver Nem tinha que ser namorada Mas tipo, era tipo Um mês Essa pessoa Sim Que era isto Foda-se Filho Eu lembro-me uma vez E isto é mesmo Nunca mais me vou esquecer Eu lembro-me uma vez Mano Que eu nem curtei assim Muita pessoa Estás a ver Não sei o que é que se passou comigo Dei por mim Uma tarde inteira Mano Uma tarde inteira No parque da cidade Bro Sentado na puta da relva Mano A fazer o que é Bro A fazer o que é Mano Estava um calor Estava um calor Do caralho Mas só fizeste uma coisa Não foram vários Não, mas dentro 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 do parque da cidade Houve piquenique Houve coisinhas Houve tirar fotos E não é fotos Tipo fotos Não, é fotos tipo analógicas Ou bem merdas Mano Estás a ver Claramente Tu não participaste Em nenhum desse planeamento Houve uma pessoa Que teve muito trabalho Para criar boas memórias Para ti E tu não estás a ver Olha, eu vou dizer uma coisa E ele ficou com as piores memórias Foda-se Desculpa Desculpa Eu acho que Era uma relação de conteúdo Não era Foi tipo Já foi há 6 anos Então era o que? Era um primeiro date? Não, era para um quarto Ok Mas estava frio A 14 de fevereiro Não, não foram de outros namorados Foi um date Estava calor Estava suei Estava no parque da cidade Ok, ok Eu nunca tive dates Tipo Nunca Tipo É só se namorasse Mesmo assim Ah, ok Está bem Mas defende o contrário Vamos embora Não, mas eu nunca tive Eu nunca tive dates Mas conheço experiências Por causa dos meus bailhotes Eu vou dizer porquê Não Trauma geracional Não, não, não Eu não sou burro Pensa comigo Pensa comigo Eu quando vi Com os meus bailhotes Estás a ver Dia dos namorados Se eu dissesse Vou sair Vinha uma pergunta Boa de perguntas Trauma geracional Não, não Tipo Eu não estou para me chatear Ai, eu percebo Ai, quem é? Quem é? Xabala João Certo E eu, a mãe E se for um xabalo Qual é o problema? Estás a ver E tipo Ai, mas ai Meu filho agora Já andás Não, não Nem gosto De um primeiro dia Estás a ver Tipo Não gosto das perguntas Então tipo Eu sempre chava de ir os namorados E eu o isolava Mas porquê? Qual é o problema de responder A umas perguntas de forma sincera? Não tem essa abertura Com os meus pais Mas os meus pais Tipo Eu também não me pergunto Da vida íntima Mas vai lutar deles Não é isso Mas ao ponto de Tu estás aí Estás a dizer A culpa é deles Não, a culpa não é deles Eu acho que tu não irias De qualquer maneira Pois não Pois não ia É aquela cena que eu faço Para deixar de pôr as culpas em mim Pois Também tens isso, não tens? Toda a gente que é inseguro Eu tenho isso Claro que está Não, mas eu acho que Muitas verdas que eu fiz Foi tipo Para não haver perguntas Ou dei perguntas Odeias? Olha que pena Porque hoje vais responder a 21 Ai não Será que é? Porque Não interessa como começa E é desinteressante como acaba Uma conversa que A correr bem Terá um final muito feliz hoje Porque eu e o Castro Vamos ter o nosso date De São Valentim Antes disso Eu quero deixar aqui Uma reclamação Ok? Porque só pode ser Está a gravar a câmera? Está a gravar Hoje não fiz as negras Posso deixar a reclamação Relativamente À minha falha Da semana passada Foi mediotice Está a rec Então hoje está a rec E o cartão de memória Está a limpar Já me perdi João Castro Ah não A reclamação que eu queria fazer Vou inverter aqui um bocado o papel Percebes? Eu vou reclamar Das pessoas que gostam de nós Não daquelas que não gostam de nós Das que gostam de nós Nunca conheci ninguém Que não gostasse de nós Precisamente Nunca conheci Mas quando nós pedimos like Dão like E comentários Correto? De tal maneira Que nós batemos O nosso record De vídeo De dinheiro do Youtube Sabes quanto foi? Quanto? Em janeiro Fizemos 15,36 euros Ei Pá Posso? Posso? Ei Posso por isto? Posso por isto? Olha Agora ó bro Fala uma beca Faz tempo Pronto E portanto A minha reclamação é essa Comentem por favor A vossa experiência Num São Valentim Qualquer coisa Foi com o Telmo Foi com a Flávia O que for Porque isso ajuda-nos E há um pedido Que nós fazemos E eu não sei fazer isto De outra maneira E vi um short De um bilionário Esta semana Que diz Eu acredito que Quem quer tem que pedir Portanto eu vou pedir Efetivamente Quanto é que fizemos Este mês No mês passado? Quanto é que fizemos? 15,36 Quem quer ser milionário Mas isso tem bicho? No mês É que fizemos E aí Oxi Que diz outra vez 15,36 Quise Paus bro Quise Mas com o Iva Temos que descontar Esses 15 paus O YouTube já descontou A parte deles E aí É 15 paus Não tem muito dinheiro Na minha vida bro Com esta inflação E já não dava para pagar os jantados de São Valentim Antes dava Agora não Sim, porque o jantado de São Valentim cada um paga o seu Portanto, se quiserem que nós possamos De facto começar a pagar jantados Um ou outro com alguma frequência Românticos, com um bocado panache E de facto é garfo que o Castro é fã disso Podem subscrever O nosso Patreon Mas o que nós vamos fazer agora É serviço público Nós vamos ter um date efetivamente para nos conhecermos melhor Que é algo que nos faz falta Mas vamos testar Um recurso para vocês Que é um 21 Questions Também é honra do álbum Que fez 20 anos esta semana Do 21 Savage O quê? 21 Savage fez 20 anos a semana passada Quem é que fez 21? O Get Richer Não confundir Isto é uma frustração que tem Quando pessoa que tem carinho por esta fase da música Não confundir Este álbum do 50 Cent Que é o álbum do In The Club Como o outro Com o da Massacre On Valentine's Day Que é o da capa branca Que é o da Candy Shop E daquele som Que os moldíbicos não me lembro agora Alguns hits Daquele programa de MTV Era o Pato Acho eu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Era a música Está na hora de molhar o biscoito Eu estou no voce mas eu não me canso Está na hora de afogar o ganso Para que és fadu Era o cena da Cic Radical Que tu mandavas mensagens Tipo Querias comer o Balti E mandavas mensagens E aparecia o Balti Sim era isso Provavelmente Imagina tu Imagina tu Olha Imagina 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 Isto é a primeira das funny one quest Não é Mas eu lembro-me Quando estavas-te super apaixonado Não sei isto ano Mano Apaixonado de um ponto extremo Estourava tipo as 1500 mensagens Em 4 dias Com a chavala Ai meu maluco O que? Ela atenção Nunca quis Não eras nem daqueles coladores Não Era colado nela E no tele Não Não é Para conseguir-vos mandar Tantas mensagens Fisicamente Atenção Ela nunca quis nada comigo Mas agora eu fiz 15 euros Este mesmo E tu O que é que fizeste Na esteticista Trabalhas Tu não fizeste 15 Fizeste 5 Não sei Não sei Eu tenho que mandar para o bar Dizem que ela trabalhava Numa esteticista Agora Não sei Mas foi a cara Que fizeste Só dizer isso Mas eu nunca quis nada comigo Acontece também Também não sou Ela era o teu sonho Não Não era o meu sonho Já Não era o meu sonho Na altura era o teu sonho Não bro Era a minha panca Não era o meu sonho O meu sonho era a Eva Green Ok E continua a ser? Eva Green É Tipo Para mim É Qual foi o sonho mais esquisito Que já tiveste? Foi com a Eva Green Não O sonho mais esquisito Que eu tive Chico Para começar Eu não sou uma pessoa Que eu não me recordo Muito dos meus sonhos Ok Mas tenho uma memória Muito específica Estás a ver? De quando eu tinha pai 4 ou 5 anos Porque eu Quando estava Pronto eu dormi antes Tínhamos um quarto Era o quarto do meu E do meu irmão E o quarto Era um retângulo Que tinha aqui Imagina a minha cama Ficava aqui E aqui entrava por aqui Então dava aqui um espaço Da luz que o meu pai Achava aberta Com uma luzinha de presença Para eu ver E então eu sei que aquilo Era um sonho Porquê? Porque eu via ali Então entrava a luz E a luz entrava Tipo uma espécie de retângulo E então eu ouvia vozes Da luz a fazer tipo assim E tipo Muitas vezes Era o seu sonho mais esquisito Que eu tive De sonhos Porque eu sou de sincero Minimalista até Os meus sonhos mais esquisitos Eu não me lembro Porque são tão complexos Que não escrevesse tudo Não me lembrava E não escreve por norma Normalmente não sonho Mas quando sonho É sempre com pessoas Tipo Merdas com pessoas Nunca é E eu no meio do nada Nunca tive desses sonhos É sempre com pessoas Ui eu tenho imensos sonhos Que Eu falar com pessoas Em que passo quase portais De universo para universo E estou sempre acompanhado É tipo um 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 episódio de Rick and Morty Os meus sonhos Deste sempre Aqueles que eu me lembro Quando acordo Passaram-me por imensa coisa Alguma vez se viram Na terceira pessoa A sonhar? Não Ou seja, o jogo é FBS Dizem que não é Dizem que Não é possível Mas isso Devido que haja ciência Víde-me sobre o assunto Nunca Eu não tenho memórias Sobre sonhos E sempre que sonho Eu esqueço-me logo Acordo Tenho memória Mas depois esqueço-me Por isso eu não tenho memórias É isso É que há muita gente que escreve Está bem, Bruno Era fixe escrever os sonhos Sim, era fixe Era tipo viver os sonhos Era incrível Não era viver Era tipo ver os sonhos Ter o filme dos sonhos Nem falem em viver Viver os sonhos era altamente Man, imagina Imagina Na tua box Se está a passar sete dias para trás Não era Imagina Os meus sonhos Da semana Imagina Como tu tens Havia aquele mecanismo No Harry Potter Que era o gajo Tirar o pensamento A memória E tu conseguias fazer isso Um sonho Ou seja Aquilo também Viverias intensamente Cansador Cansador, exatamente Ou que tens uma extração qualquer Deve ser Sei lá É uma tradução As traduções Das cenas mágicas Ou fantásticas São sempre horríveis Estás a ver Certo Estava a fazer uma conversa Muito interessante Pronto Imagina Imagina que conseguias Retirar isso Obrigado por Não me deixares desviar Se não Nunca mexermos daqui Teres o repositório Das tuas memórias São 21 Perguntas Está bem O número favorito De DiCaprio É 19 É 19 Ben imagina Já desculpa Já estou no contexto Agora vais desviar Mas Isto tem que ver Com o assunto Que até referenciamos No Patreon Com a reação das pessoas Tipo A diferença de idade deles É brutal Ok Não acho que seja capaz Que tanto soruru Já se sabe O gajo gosta De miúdas muito novas Se ele não andar A cometer Nenhuma ilegalidade Em qualquer Uma das jurisdições Para onde aquilo se passa Man Não me interessa A idade de consentimento É uma Ah não Há muita gente Que critica A ti a parte da internet Que te aparece É a parte que faz Daquilo Que é patanga Ok Tudo bem A mim também Mas há uma parte Paladínica da internet Mas pelos vistos Há mesmo Pessoas Sim Pode ser problemático É um caso É uma sequência Um padrão É um padrão Gosta de novinhas Pois é isso Mas foda-se Estão ligados Estão ligados Estão ligados É isso As pessoas Podem fazer o que quiserem Chegas a um ponto Fazer o que quiserem Eu concordo Pois há Então não podes fazer o que quiserem É torno aos 18 Aos 21 Chega aos 22 É tão novinha É torno aos 22 Aos 30 Chega aos 22 É tão novinha Exatamente Qual é o corolário natural disto É que o limite não para Porque tu estabelece um limite Não existiu um limite legal Durante muito tempo Nós estabelecemos limites legais Hoje em dia E depois Lá está Quando é que para? Há aos 60 anos É tive a mesma coisa Tu és apanhado a conduzir A 121 km Não Passa um km Então vais passar para os 125 126 Passa um km É um centímetro Então é de 10 Eu estou a dizer isto Mas é possível que Um qualquer bote de inteligência artificial Resolva isto matematicamente Por exemplo Estabelecer intervalos E uma função qualquer Consoante a idade De uma idade do outro O intervalo E depois até acrescentava Isto estamos a falar De inteligência artificial Não precisa só de duas variáveis Amigos Tem centenas de milhares Tem por exemplo Nível de maturidade da pessoa Ia ver todos os testes Ia ver os exames psicológicos Tens que fazer um cubo do rubrico Antes falas com alguém O olho que vê tudo Legal Defonia isso Legal Ninguém acha Que ninguém disse Que não era Porque isto lá Não Me falam é de ser imoral Sabe Mas a moralidade O Bessa O Bessa é Não é Eu fui uma cachucho Para muita gente Que o Bessa faz Moralmente E é ilegal Não É Descriminalizado Sim mas pronto Tu sonhas Tem sonhos bonitos Deixar uma coisa clara Alguma vez São horríveis Eu já me senti várias vezes Eu acordo Não é Várias vezes na minha vida Já me senti a morrer Em sonhos Porque estou numa posição super estranha E eu acho que é E é consciente avisar-te Sim porque eu no sonho estou a morrer E quando acordo estou com problemas a respirar Ou assim Estou entalado numa almofada Uma coisa assim Já aconteceu várias vezes na vida Uma cena mesmo absurda Que eu depois acordo E é um sentimento E é um sentimento de desespero A sério A sério Eu me fode toda a nova Imagina Mas eu nesses momentos Eu sei que o meu sonho O meu sonho estava a ser Horripilante mesmo Ok Ok A sensação O teu corpo A forma como o teu corpo está Se calhar também Mexes com o Não sei o Não é o teu sonho Não é Porque imagina Se vais com a vontade de mijar Não te diz É isso E às vezes estás num limbo No que te aconteceu Por exemplo Já me aconteceu num sonho Estar a andar Mas estar num limbo De acordar e De acordar e a dormir E não consigo E sei que não estou a conseguir andar Porque estou fisicamente preso E aquela sensação de cair Ah isto é Todos os dias Quando cai Não é quando cai Não é quando cai Já dormi na cama Ah Não Pularam-me uma perna à cama E estás-te a dormir no meio da cama Daquilo que está caracterizado no Inception De quando tu estás a cair Acordas Não Não Eu acordo Para ti Já percebi Olha só para terminar estes sonhos Isso assim nunca mais vai acabar Se eu ser eu a fazer as perguntas todas Não já vou agora à próxima Não já vou agora à próxima Não sei Uma coisa cada vez Só tu queres dizer isto Já que estamos a partilhar Eu digo já Que este date São Valentim Está a correr muito pior do que eu esperei Eu preparei muito bem isto Olha Isto é o primeiro Olha Só dizer isto Que acho que é importante no nosso date Que é Se tu me queres Se queres ter um segundo Eu sofro de insónias E então quando eu estou com insónias Estou num segundo date João Paulo Tu estás há para cá Dez anos de história Eu pensava que isto era E ele referiu até agora Um first date Tu até agora vieste Um date Um date de São Valentim Está bem Pronto Pronto E tu também não me ouves Eu quando Eu quando estou com insónias Eu quando estou com insónias Eu Os sonhos eu sonho muito E são muito vivos na minha cabeça Estão vivos que às vezes confundo Tipo a realidade com os sonhos Ah sim claro Pronto Mas isso é experto Oh bro imagina Imagina bro Oh it's a rip Just this date over For that reason I'm out O que é 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 Virava Mark Cuban num instantinho O que é Ou o Kevin Não percebo o que é que disseste rir For that reason I'm out Shark tank Não era a sua cara Ah sim 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 Mas não percebo Mas faz lá Imagina Imagina O chavalo Olha Imagina que estás Numa Numa sala fechada Estás a ver Sim Em que só podes ver Um filme para sempre Imagina Só tens um filme para ver Um filme Ok Um filme Estás a ver Sim Estás na tua vida Não estás na sala fechada Também estou a ficar estúpido Ok só tenho um filme para ver Eu também quando estou nervoso Digo perguntas e falas Desculpa Estás a ver Estou nervoso Às vezes também me saio destas Mas imagina Na tua vida toda Só tinhas um filme para escolher Um filme para escolher Para ver Para sempre Certo E podia nunca mais ver um filme Não Imagina Se eu quisesse voltar a ver um filme Tinha que ser aquele Sim Podia nunca mais ver o filme Ok preferia Deixa-me pensar É que eu provavelmente deixava Tipo eu aceitava só Que ia deixar de ver filmes Ah mas podias ver aquele filme Tipo Não ia joar daquilo Eu sou a pessoa de ver Até alguns filmes Várias vezes E de conhecer aquilo Por isso sou uma pessoa De conhecer mais aprofundadamente Uns pequenos itens Do que De forma mais superficial Uma multitude deles Agora O filme que seria Eu ia dizer Qualquer coisa de seus anéis Só para te provocar Não pai O Matrix Sei lá Qual deles? Primeiro? O primeiro Só contei eu Para mim Só contei eu Se o resto não é Matrix Não O resto são filmes interessantes O pessoal queria dizer Qualquer merda do Andrew Tate Não O resto São ideias Tipo Sequenciais Daquela A ideia seminal Está ali Talhada Era um Matrix Mas eu por exemplo Gostei muito do 4 Sim mas isso é um tal Sim Era um Matrix Tem tudo Não sei É como estou a lembrar agora Percebes Exatamente Tem uma mensagem Tipo Tem Pronto Mensagem Mas eu acho que é Tem porrada Em primeiro lugar é um filme Que tu vais ver várias vezes É um filme que é bom Que esteja bem Feito tecnicamente Mas as coisas que eu percebo Depois é É um filme Que Que eu tenho experiência Foi o segundo critério Foi que filmes é que eu já vi Muitas vezes E que poderei ver mais Eu não vou agora dizer É um filme que vi uma vez E que gostei muito Estás a ver Não vou mandar Ser uma aposta Um filme que vi uma vez Porque sei lá Se vou gostar de rever aquilo Pronto É um filme que eu já vi muitas vezes E que descubro coisas novas nele Entendes Que Me parece Que tem Uma Uma visão Que nunca Que nunca vai deixar De fazer sentido Com a realidade À minha volta Entendes Ah que filme é que vias Por exemplo Vi o Troia Tipo em Puta Eu vi a vez o Troia Aquele filme do Brad Pitt Sabes Que ele é umaqueles Ó primo Eu sei Eu sei as falas todas Esse filme E já tens uma coisa em comum É Ó maluco Eu curto esse filme Quando ele matou o primo Pensava que era ele Que mataram o primo Mas afinal era o primo Que estava estudo E depois morreu E ele foi lá e matou o O Ulisses O Ulisses morreu O Paris Não o Ulisses O Ulisses O Ulisses morreu E ele matou o Ulisses E o Ulisses matou o primo Pensava que era ele Ah pois é E ele vai matar e matou o Ulisses Sim E ele sabe as falas Já já Não eu vi esse filme Mas ok Eu ia ver de pé há 3 dias Viste Antes de ir para aqui também vi Era daqueles filmes Que eu reciclo Então o teu filme seria o Troia Não era o meu serial do Troia É o meu serial do Troia De vida Matrix é de 99 E eu não ia viver Até aos 300 anos Para aquilo serem problemáticas Completamente ultrapassadas A relação do homem-máquina Até de questões ambientais De uma sociedade capitalista Industrializada Etc Etc E depois tens aquela vantagem Que também é feito Por duas pessoas que são trans Por isso quando em conversas Com as pessoas Exato Dificilmente serão canceladas De género Portanto não posso Não vai ser aquele filme Que não vai ser tipo um Harry Potter Não é tipo Jackie Rowling Se aparecer descontextualizado Ai eu só vejo um filme na vida Imagina Estou a normalizar a situação Não é uma proibição Uma praga Que o meu amigo João Castro É tipo o Beidarin O gajo de Sporting Que só lê livros de mulheres Não sei Ele disse isso Só lê livros de mulheres Isso é tipo Não faz ideia Viste-o a dizer isso Vi Não sei Viste o contexto É que também Ah Bruno Mas sabe o que é que interessa Hoje em dia o contexto interessa Está tudo tão rápido Por exemplo Imagina Dentro da cena Põe-as-mas dentro da cena Da luta de classe Ainda a semana passada Andou a circular Aquela manchete Do CEO de Santander Aí há que diz Que o pessoal ia jantar fora Pronto Aquele no contexto Não é assim Não é uma coisa Absolutamente inocente Mas não é o que ele É tipo o que Marcelo disse Não é o que diz a manchete Da pedofilia É diferente É diferente O que Marcelo tentou dar a volta Ele ali Não é isso Quando o Marcelo falou Da pedofilia Na igreja Sim Em Portugal Em Portugal Não é a mesma coisa Em Portugal Aquele dos 400 casos Eu vi Eu surfei na onda Do sensacionalismo Ui Jesus Surfei nessa onda Mas vi aquilo tudo E eu percebo O que é que ele quer dizer O Marcelo está a dar um argumento Contra aquilo que lhe foi imputado Pronto Mas isso Não era Não Não Está a meter os pés pelas mãos Porque ele quis ser muito ambíguo ao início Isso já foi a segunda declaração Ele quis ser muito ambíguo ao início Como ele sempre gostou de ser Para nunca dar a cara Em assuntos polémicos É o famoso Pode-se fazer Mas não se pode fazer Só que Um assunto Em um termo Completamente diferente Próxima pergunta Mas tu estás num Deito a fazer a próxima pergunta Exato Para cá já fiz isso Já fiz Isto é um jogo que eu faço boé Vamos fazer o jogo das perguntas Eu faço isto boé Só que a cena é Às vezes fazes uma pergunta E nunca mais fazes uma Na noite toda Depois faço tipo Uma brincadeira daquilo Quase para conhecer É giro Depois também começas a ver Top tip Top dating tip Começas a ver Como é que a outra pessoa Constrói um raciocínio Isso para mim é interessante Se calhar para as outras pessoas Não é Mas pronto É uma das minhas formas De lidar com a socialização Não me subluxo dessa forma Não se eu estou a olhar para ti Tipo a achar Esse olhar é porque me desprezas Ou porque me queres beijar Porque não as duas coisas Porque isso é pouco saudável E eu não gostaria que isso Acontecesse entre nós Olha Mas tu mudarias isso em relação a ti? O que é? Essa tua postura Indiferente Em relação a quê? Com esse olhar Que acabaste de me fazer Se mudava isso? Não porquê? Mudavas alguma coisa em ti? Mudava Ou é merda Tipo as unhas de pés Fisicamente? Ou Tu o que é que mudarias em ti? Tu é que sabes Responde-me a tua pergunta As unhas de pés Do mindinho sobretudo Tipo Não tenho quase Estupendo faz sentido Fisicamente faz sentido Espera aí Espera aí Espera aí Tu tens a oportunidade De mudar Qualquer característica em ti Daquilo que mudavas Sobretudo Era o mindinho de pé Dos dois Uma das merdas O pessoal da Mutanga No Discord Temos Discord Para quem quiser ir ver O pessoal da Mutanga Era a cena do cabelo Não gostava de ter cabelo Gostava de ter a possibilidade De poder ter cabelo Por isso é que vamos lá à Turquia Eu vou à Turquia Vocês podem vir comigo se quiserem Vamos ao Sebu É da Síria bro Pois é Espera o Sebu É na rua amiga a bombar Exato Pronto Então Uma característica Uma característica psicológica Acho que é mais importante Que as físicas vão e vão Vão e vão Vão e vão Tipo É como o Gabriel Passador diz Tipo O feio Percebes A beleza é passageira Mas é isto A beleza é passageira Mas ser feio é um dom Que a gente tem para a vida inteira Certo Ele disse isso Uma música Acho que eu Então mudava Eu gostava de Se posso ser sincero contigo Podes Porque também é para eles Que serve um date É para sermos sinceros Uns com os outros Ok Ok É que eu nem invento Olha Eu mudava Eu mudava Gostava de ser menos Como é que se diz Eu nem sei a palavra Também gostava de saber mais palavras Também era fixe Mas como é que se diz Aquelas pessoas que são Indelicadas Não é indelicadas Mas que dizem coisas Que me devem dizer Naquele momento em específico Inconveniente Gostava de ser menos inconveniente Ok Ah pá Pronto Ok Gostava de ser menos inconveniente Uma resposta mais estándar Não é estándar A maior parte das pessoas Não se acha inconveniente Eu acho-me bem Não posso negar Eu acho-me bem Não nego nem desmento E tu o que é que mudavas Já agora É o menino das mãos Eu vi um meme no outro dia Que achei engraçado Mas que não acho Seja necessariamente verdade Mudava este Desequilíbrio neurológico Que eu tenho Percebes? Ah mas e se calhar Deixava o senhor Francisco Talvez Mas eu preferia Honestamente Tipo fazes uma luta Não eu não estou a falar Tipo Eu não estou a falar Do que é que Possa influenciar A minha psique Que me Que me torne Uma pessoa Como dizer Agora é deep Eu estou a tentar Ser bem sincero Mas também sei Que está aqui O microfone na frente E estou a falar a sério Não é uma exposição Que seja confortável Mudava a parte Que me torna depressivo Percebes Essa parte específica Do meu circuito neurológico Sim eu preferia mudar isso Por causa Tipo acho que aconteceria Algo melhor Entendes? Essa é a minha maneira de dizer E por falar em depressão Agora vou fazer aqui Uma recomendação Já que estamos num date E eu sei que tu és Um homem de cultura Já mas neste momento Fiquei seco O filme Estava todo o horno E de repente fiquei seco É um rollercoaster Um date comigo Aftersun Um filme muito bonito Eu ia falar De uma série Que vi Estavas a falar Estava a me lembrar disto Então Eu vi uma série Mas fala primeiro A tua Desculpa Não Essa é um filme Muito bonito Aftersun É a história Do pai e de uma filha Que vão de férias E leva um Aftersun É um filme É um filme Sobre o qual Não vale a pena Estar a dizer A grande coisa Quem quiser ver É um filme slow-paced Os primeiros 20 25 minutos Quase não têm falas Têm algumas específicas Mas é um filme É um filme Pronto é um filme De autor É um filme Sundance Não é Não é o ritmo De um Fast and Furious Não tem nada a ver Não estou a dizer O Fast and Furious É um filme Sempre de ritmo acelerado Emocionalmente acelerado É que é um filme De contemplação Fast and Furious Sim ou uma marvelada Que seja Que até contém Aqueles momentos mais down É uma segue É um seguimento Para um momento De intensidade Não é Ok E já que falaste disso Francisco Eu aconselho Veres uma série Que vi esta semana Que é com o Todd Rudd Acho que é assim que se chama O que é aquele gajo Que faz do Ant-Man Paul Rudd Yeah Yeah Exato Também ele não sabe Como é que me chama Mas é que o Paul Rudd Rudd? Rudd? Sim Rudd Boa noite Chama-se Be With Yourself Penso eu Mas também se me terem séries Que o nome do gajo Yourself aparece Basicamente A premissa é O gajo está depressivo Extremamente depressivo Ok Está Estar numa relação No emprego dele Um gajo Diz que foi a um spa Estás a ver E disse que mudou a vida dele Toda E então ele dá o cartão do spa Ao gajo E aquilo é só por um convite Tens de pagar 50 mil paus E o que é que o spa faz? Basicamente clona-te muito rápido É uma série Clona-te bem rápido E mata-te E o teu clone És tu extremamente melhorado Estás a ver? Tipo a nível hormonal Tipo no máximo É a tua melhor versão de sempre O gajo Tentou matar o gajo Enterram Só que houve um problema qualquer E o gajo não morreu Então chegou a casa E estava o outro gajo Que era ele Até aquele momento O clone Teve as vivências Todas que ele teve E as memórias Então até aquele momento O clone achava que não era um clone Pronto E depois basicamente é o gajo Tipo que o clone O clone é a melhor versão dele possível Tipo ele A pior versão dele Que alguma vez teve na vida Tipo os dois ali E a relação também com a namorada Tipo a namorada chega a um ponto Não tem que... Tem aquelas permissinhas que tu gostas Assim uma coisa fantástica Mas o que tem Tem que ser o saramago meu Hã? Bem, esquece O saramago já me vou desviar Já Não, porque há estas maneiras Que eu também não percebo Tens que ver este gajo E o gajo já me viu a minha Não, ok Olha, eu acho que o saramago Estou muito adepto Do teu trabalho criativo Se alguma vez estivesse A minha mãe não curte nada o saramago Porque ele é Porque ela é tio Não, não, não Não me fales assim da tua mãe A tua mãe não é num curte dele Porque ele é tio A tua mãe não curte dele Porque ele é anticristão Anticristo Não, é anticristo A minha mãe é um anticristo Era Não, mas... Mas, já Para a crença mais profunda Da tua mãe Exceto talvez o humor Que tenha por ti E é um talvez Ele é desrespeitador Exatamente O que eu estava a dizer Para tu Que tu gostarias de saramago Porque saramago Também parte de uma premissa fantástica Ninguém morre Etc Mas imagina Este filme é fixe Porque Esta série é fixe Porque o que estás a falar Tipo, mete-te Tipo, quem é que é Está bem, Carlos Já sabes que eu não vou ver Conheço-me o suficiente Para saber que eu não vou ver Acho que eu vou ver o Afterson Acho que se um dia Acho que se um dia Te cruzares com esse filme Poderás Ver Acho que sim Vais ter essa referência Provavelmente Vai ser Posso dizer como é que eu imagino Que vejas o Afterson A tua atual companheira Depois das três outras coisas Podem mudar Diz-te Olha Quero ver este filme E tu Olhas O Chico falou-me deste filme Pode ser para o mundo E depois Se calhar vês 20 minutos Se calhar não vês nada Se calhar vês o filme inteiro E até gostas Eu acho que a probabilidade maior Era eu estar a fazer zapping Estás a ver numa plataforma Qualquer tipo stream E aparecer lá o filme E olha O Chico falou-me disto Fazes tipo Claro Faço ué Eu tenho toda uma pesquisa Imagina Olha comecei Eu tenho muita dificuldade Sempre que eu faço isso Torna-se desinteressante Perca vontade de sair Não Eu adoro essa Acho que é das partes mais fixas De ver um filme Uma série Eu começar a ver uma série Ou um filme É tipo a procura Tipo Ler a sinopse Ver o trailer Ver os comentários do YouTube Tipo Perceber mesmo se o filme Vale a pena ver E o filme até pode Não valer a pena ver Mas a procura Para mim Eu curto a procura Acho que é interessante Tipo ver o que é que o pessoal diz Sobre os filmes E ainda há bocado Estávamos a ver casas Não era? Então mas E o que é que eu digo Meus comentários Os comentários Só quero ver os comentários Certo Mas imagina Tu Para um filme Isso para mim é válido Para uma série não Porque o trailer Numa série nunca te diz Nada de jeito Mas lá está Tipo Não é só o trailer Tipo os comentários Toda aquela Já bro Eu vou ver os comentários De sud Aquilo também é inacreditável Eu vi uma temporada De sud Em dois dias Não é isso Não estou a julgar Os teus gostos Só estou a dizer que Essa métrica Para mim É difícil E tu sabes Que eu não vou ver a série Não é porque Tu estás a recomendar Não é por desprezo Ao teu gosto Correto É porque Eu despendo muito pouco tempo A ver séries Porque tens uma vida Muito ocupada Não Porque desperdício O meu tempo De outras formas Há séries Que não são desperdício Nenhum Na parte das séries É um desperdício Do tempo E eu desperdício Muito tempo Não é um desperdício A ver séries Então é desperdício Queres a ver o que? A fazer o que? Imagina Depende Também estás a dizer Se é Eu disse Quando eu digo desperdício Estou a dizer Que eu não vou ganhar Não vou sentir Um ser humano Mais concretizado Não vou ter Um visionamento Ativo Daquela série Tu também tens que fazer tudo Para crescer Não Não podes tipo Chegar a casa Dá-se um peito Comer Sem estar-te a ver Uma série de merda Tipo Mas isso é desperdício Isso é desperdício Do tempo A onda Mas Castro Eu também o faço Mas onde é que é Desperdício De tempo É a bro Desperdício sempre a onda Em que sentido Estás tipo Estéreo Estéreo com o meu chip Ligado de otimização Coisa que não cumpro sempre Percebes Porque imagina Ninguém consegue Deixem-me dizer-vos Deixem-me dizer-vos Porque eu gosto De Eu gosto de ter Outras atividades Ou está Que são Um desperdício De dinheiro Por exemplo Ok Tal como este Este podcast Tal como Tal como 15 palos Tal como Sei lá Filmar qualquer coisa Escrever Ler não Isso é um desperdício Não é Lá está Lá está O que é que acontece Se eu começo a ver Uma série Tipo SUT Ok Que é daquelas É pá Preciso desligar a cabeça Vou desligar a cabeça Eu fico naquele Rói-nói-nó Durante muitas horas Ah pois é Tu desligas a cabeça Não é Ali Não Não desligo propriamente Mas imagina Eu estou ali a ver Como é que aquilo foi feito E estou dentro da história Porque a história É sempre seguimento Essas séries Todos nós sabemos SUT Dr. Rouse Sabes que tu podes apanhar Coisas de todo lado Não tens de estar Próximamente desligado E apanhas Mas há coisas Que são mais ricas Do que outras Entendes Não Para mim é muito mais rico Ver um episódio De Atlanta Percebes É algo que eu vejo De forma diferente E quando acabas a série Quando acabas a série Não vejo outra Quer dizer Imagina Quando faço isso Que eu estou a dizer Se eu for fazer Está bem Mas eu não me deito com ele Quero saber YouTube E vais ver o que é no YouTube É merda Mas está bem É dessas pessoas Que eu perguntei Eu vou-te dizer uma coisa Há três anos atrás Tipo com uma bacana Qual é a tua música favorita Eu curto tudo Filmes Adoro todos Acabou a conversa Morreu a rir Diz-me uma coisa que tu gostas de ver No YouTube Mas se quiseres sair Podes sair Não Mas eu quero estar aqui Foi um compromisso que eu fiz Com quem? Comigo próximo Comigo próximo Pois Diz-me uma coisa que tu achas de ver No YouTube Podcasts por exemplo Tirado podcasts Mas imagina Pois Lá está O exemplo que eu ia dar Nem consegue Seja desperdício Merdas da NBA Por exemplo Jogos antigos Pessoal de desporto A falar Às vezes Estou há duas horas A ouvir gajos a falar E ficas irritado Porque está há duas horas A ouvir gajos a falar Às vezes fico Não Às vezes é tipo Porque imagina Porque pensa assim Não Vou ver um bocadinho disto E depois vou fazer outra coisa qualquer Mas sentes-te irritado No final das duas horas Até passa a irritação Às vezes Mas quem diz isso Imagina O meu maior vício Nesse aspecto Isso é um vício O resto não é um vício Probabilmente É joguinhos Joguinhos de merda Tipo lembras De 2048 Aquele jogo Isso no PC É o que for Mas tu seras-te irritado Porque estás uma tarde toda A jogar joguinhos de merda Às vezes fico Mas porquê? Porque Eu tenho que saber Porquê é que me deitar esta noite Imagina Não é Não é Tipo quer saber Porquê é que te irritas Assim tão facilmente E não te esticas do reino Assim a mim Pô estás a voltar Estás a levar isto outra vez Para a terapia Sou duro Comigo próprio E é uma coisa Que também estou a trabalhar Mas tenho essa dificuldade Sim Mas porquê quer estar duro Contigo próprio? Impuseram-te isso? Não o impuseram Não absorvi Esse tipo de discurso Para mim próprio Dos meus pais Do meu pai Neste caso em particular Ok Tu achas que isso é negativo? É Em conjunto com outras coisas Há pessoas que são duras Com elas próprias E que atingem níveis de bem-estar Muito interessantes O que é que é para ti Bem-estar financeiro Emocional? É isso tudo Tens de ter um equilíbrio No final é sempre emocional Porque imagina Tu és a pessoa mais racional do mundo És um ser humano O facto de seres racional É algo que traz estabilidade Conforto emocional É sempre Em última das análises É sempre algo que te faz Gente e bem Ou então não te faz Gente e bem E é um caso De um transporte Sim, mas financeiramente Podemos estar a falar De 1500 euros por mês Ou 10 mil Ou um milhão Tipo Certo Mas queres que eu defina Não te posso definir Porque se eu ganhar Eu posso falar-te De conforto material E de algumas experiências Que tenho que ter Mas Eu não defino Eu não Eu estou a descobrir O meu bem-estar Bem mais assim Eu não conheço O meu bem-estar Nunca tiveste Aquilo que eu disse Queria mudar há pouco Não é? Ativamente os equilíbrios Porque eu não conheço O meu bem-estar Mas nunca Imagina Nunca tiveste bem Durante um mês Não é Não é no mês Que as coisas se medem É num cômodo Muito mais alargado No meu caso A minha vida Mas ninguém está bem Num ano Não Então tu acha Que ninguém está bem Durante um mês Não, imagina Eu olho para a minha Idade adulta Quando falas De infância É completamente diferente Mas eu olho Para a minha idade adulta E eu nunca conheci O bem-estar E o que estás a fazer Para mudar isso? A trabalhar em mim A procura do meu bem-estar E a tomar as decisões Que são conducentes a ele Porque o que acontece? Como aconteceu a mim É que tomei muitas decisões Que não foram conducentes Ao meu bem-estar Algumas de médio prazo Algumas de um curto prazo É um bocado irrelevante Mas algumas de médio Que se transformam em longo Uma decisão subsequente A outra É isso É isso que trabalhas Em quase todos os processos terapêuticos Quando estás a falar De uma pessoa Que é funcional Em sociedade Porque eu sou funcional Em sociedade Tenho consciência disso Só em sociedade? Não, Castro Podes não ser sozinho Não sei, tu és Em sociedade És funcional Sozinho? Olha, boa pergunta Não, porque imagina Só É uma pergunta É verdade É uma pergunta É muito Olha, estás a rir da pergunta do Bessa E o Bessa fez uma excelente pergunta És funcional sozinho Estava a rir-me da tua expressão Que expressão? Da forma como falaste É, não sei Tu estás a fazer uma pergunta Não, imagina Eu disse em sociedade Porque eu estava a fazer O comparativo terapêutico Não é? Ou seja Aí a preocupação É tu estás bem Para ti próprio Mas A sociedade olha para ti Como um instrumento dela Como um elemento pequeno dela O que é natural O que é que este ser humano Me dá a mim O que é que ele me dá Dá-me amor Dá-me tranquilidade Dá-me segurança Dá-me um produto Dá-me ideias Dá-me liderança O que é que este ser humano Me dá a mim Toda a gente Com critérios extremamente diferentes Faz esse cálculo Portanto Quando eu estou a falar De ser funcional Eu falo em sociedade Quando é para ti Seres funcional É quase sinónimo de Seres Como dizer Anímico Ou seja Se atribuís O funcional Há uma racionalidade Um produto imensurável O produto imensurável É bom para ti Se és funcional De uma coisa De uma outra Para mim não há distinção Isto é uma conversa Que não sei Se vale muito a pena Mas Sim Portanto Eu sei que Sou uma pessoa Funcional em sociedade Não sou assim Tão funcional para mim Utilizando a mesma analogia E é isso que pretendo trabalhar Claro que sim De preferência Manter no funcional da sociedade Mas se tiver que virar Assassina soul Imagina Uma coisa que trazia satisfação na vida Agora era ser Era ser o Whitman Contratado É eu bro Pelas organizações Carinais De este mundo Rapaz Chega agora De duas em duas semanas Desaparecia É de código de barras No pescoço Trás do Para que era Foi missão Chega onde é que vais Ah é uma missão Tem de ir ao Nicarágua É isso Ou numa missão humanitária Vou fazer a avaliação Nos programas E já que tu falas Falas muito terapia Meu amigo Fala Podes falar de alguma coisa Que te aconselharam Não é? Qual é que foi assim Na tua vida toda O teu melhor O melhor O melhor Conselho que terão Eu não sei se é o melhor Porque ainda está por provar Mas pode ser a coisa Mais marcante Que eu ouvi recentemente Ouve 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 Passei Está bem Espera Porque eu posso dar-te outros Que sei que foram ótimos Foi Nada Estou Desculpa Estavas a rir de mim Estavas a rir Mas eu não me rio de ti E contigo Eu gosto de me rir contigo Não me gosto de rir de ti Não Gostas Gostas E fazes bem É aquele bullying amigável Foi assim Foi mais passado Francisco Aí foi mais passado Não foi Por isso é que eu disse Não sei se é melhor Não Já ouvi coisas muito boas Mas ouvi o seguinte Francisco Isto faz sentido para mim Dentro do contexto Daquela conversa Não Não Porque Ouve 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 Aí amante Estás num deito contigo É tipo É mesmo esquizofrénico Parece que estás num deito Queijo a sepelir-te Quem é o próximo a aparecer Não Dá-lhe 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 Chico Dá-lhe Francisco Tu Só tens 28 anos Mas já tens 28 anos É que eu tive que fazer este intro De todo Sabia que a reação Ia ser esta Estavas a rir-te comigo Ouve-me Cabrão Comigo Ou de mim Não faz Estou sentido Tu já tens 28 Tu só tens 28 anos Mas já tens 28 anos Quer dizer que tipo Não és novo nem és velho Estou literalmente a isso que está a dizer Não estou confortável neste jeito Não estou a dizer que a pessoa disse Que tu não eras novo nem eras velho É literalmente o que ele disse Não A pessoa disse Já não és velho Já não és chavalo Não és velho Estás na altura de ganhar juízo Pronto é isso É isso Estás na altura de ganhar juízo Se me dissessem isso Era assim que eu interpretava Como é que tu interpretaste Não foi assim Não quero falar mais sobre isto E acho que também não quero falar mais contigo Ficaste magoado Sim Porquê? Porque te riste de mim Não me rí de ti Aliás Eu achei que não me importaria Disse antes Mas agora fui hipócrita Aliás Deixa-me dizer que tu próprio É que causaste o riso Com esta pausa toda dramática Eu não me fiz pausa Porque não é que eu estava a justificar Antes de dizer as coisas Porque repara isto Não foi material que eu ensaia de casa Eu não sabia Que este assunto ia surgir Não sabias que este assunto vinha à baila Claro que não Porque isto não é um date com script Não é Na minha parte Pois não Tu é da tua parte Imagina Tu pensas no que vais dizer sempre E usas no caso Ah, dates não Zero Sabes uma coisa que eu não concordo Eu odeio essa premissa Há muita gente que diz isso Que é Estás num date com uma gaja Pergunta coisas Sim Mas não falas Pergunta só Não, não concordo com isso Percebo um mecanismo que aí está Sabes que me disseram isso muitas vezes Pergunta coisas Só pergunta Já ouviste falar daquele livro que se chama The Playbook The Playbook? Não é do Varney? Não É do gajo que inspirou o Varney A personagem Ah, ok Acho que era Playbook É Que é sobre um Acho que era Pickup Artist Ok O lifestyle dele Era Playboy? Não, não era Playboy No sentido em que O mecanismo não é o mesmo O Pickup Artist Basicamente É um O manipulador nato E tem um objetivo claro Que é Conseguir o afeto De mulheres Um homem Que procura o afeto de mulheres Porque aquilo nem sempre é sexual É muito sexual Também se torna uma competição Entre homens E etc E sobre isso de fazer perguntas Eles tinham sequências E formas específicas de fazer perguntas Eu li esse livro em ebook Quando estava a fazer aquela viagem pela Europa Qualquer que estava comigo Dizia Ah, tens que ler isto Vais adorar Eu nunca Eu não achei piada nenhuma àquilo Porque é o que isso é Entendes? Se faz as perguntas no geral Acho que está ótimo Teres um determinado enredo Para conseguires Um objetivo Porque isso implica o quê? Isso implica uns toques emocionais Os gajos falam lá de umas técnicas Ah, é porque existe esse livro E existe o livro que é mesmo o guia Para tu seres como eles Pois aquilo não é lifestyle Também foi o ganha-pão De alguns gajos como esse Era ensinar outros gajos a ser assim Tal faz de Supostamente Nerdzinhos Que de repente eram Grandezinhos a tatuões em Los Angeles Não Numa cidade onde Onde isso seria improvável Ahm Eu estou não a esperada nenhuma, meu Também não acho Também não acho Quando tens um segundo Quando tu tens uma estratégia Para Conseguir um determinado Uma determinada resposta emocional Da outra pessoa Tu consideras que sou manipulador? Considero Está Ora está Está num dos meus diagnósticos Psicoterapia Sim Em que aspecto? Ah pá, imagina A levar as pessoas a fazerem coisas Se tu queres Ahm É sim E não venhas a dizer que sou manipulador Não vou sentir Porque isso não existe Não, não, não Não, não Não, não Se eu considero Se eu considero É verdade, bro Os teus pais manipulam-te no bom sentido Certo Tu podes manipular com boas intenções E em última análise Bom resultado A questão é Quando eu digo manipulador É porque o resultado Não foi Não é necessariamente o melhor Que é Eu como tenho a mania De analisar e argumentar tudo Às vezes Convenço-me a mim E a outras pessoas De ideias Que podem não ser As mais favoráveis Portanto para mim Como para as outras pessoas Percebes? Às vezes só para mim Às vezes para outra pessoa Entendes? Ou para o contexto Às vezes é entre mim E uma instituição qualquer Não é? Entre mim e uma entidade patronal Percebes? E é por isso que eu associo Essa característica a mim Ok És manipulação Ok Percebo Só por isso? Sim Porque eu estou a associar Manipulação sempre Ao que o Bessa está a dizer Existe manipulação positiva Não é? Claro que existe manipulação positiva Sim Existe manipulação positiva Agora aquilo que tu achas Que é positivo Pode não ser o positivo Para a pessoa Que estás a fazer aquilo Correto Correto Mas a questão é Se for É por isso que eu estou a dizer Se o resultado for bom Se o resultado for positivo Mas quem acredita o resultado? As pessoas ficarem satisfeitas Com o que é que resulta ali Agora estamos a falar No mais abstrato possível Não é? Se tu fostes manipulado Mano imagina Imagina Podes meter a pessoa A achar que está feliz Numa situação Castro Tu estás infeliz No teu trabalho Eu manipulo-te A que saias do teu trabalho A fazeres Tipo A fazeres uma candidatura Para um trabalho incrível Tu achas que não vais ter Não há diferença Entre a manipulação E aconselhar Há Há diferença enorme Não há assim tanto Quanto isso Porque na verdade Não há assim tanto Mas a diferença É na tua intenção Ok Não há assim tanto Quanto isso Porque imagina Não sei Tu porque foi a minha pergunta Um aconselhamento É uma maneira Não deixa de ser Uma maneira de manipular Porque não Depende Sim Sim Em parte sim Porque tu queres Que tenha o teu resultado Agora O que eu estou a dizer é Há diferenças de intenção Mas há diferenças de intensidade É a forma como tu Prestas a isso Estou a tentar fazer Não porque eu acho que as pessoas Estão um tom negativo À manipulação E levam-me sempre Como sendo Tipo Para quem A pessoa que está a manipular Tirar proveito Exato Mas nem sempre Mas pode haver Uma manipulação Em que eu não estou a tirar proveito Lá está Olha Então é um conselho Não sei Não sei Ok É um conselho Mas o meu conselho Foi dar-te Dizer-te Para tu Despedires do teu trabalho Mas qual é o Mas a consequência disso É a manipulação Que eu te dou Em que tu saia Não sei Não sei Só fizeste a pergunta Eu achei que é bom em palavras E ajuda-me a perceber isto Agora E eu não sei Pode haver uma diferença Grande Não Imagina O que eu estou aqui A tentar ser o mais O mais aberto possível Para ter a definição Mais abrangente possível Podem dar a vossa definição Se quiser nos comentários Do Youtube Se assumirmos que manipulação É sempre mau Ok Então não há manipulação Mas o que é que é ser mau É mau na intenção É mau nos mecanismos Ou é mau no... É tipo Eu acho que é Imagina tu Que eu aconselhares alguém A pensar primeiro em ti E há É isso Só isso Pode ser uma coisa boa Imagina Eu fazer com que tu te despeces Para ir a trabalhar comigo Ok Então a intenção tem que ser boa para mim A intenção tem que ser boa para mim Então volta atrás Nós namoramos Tu estás num trabalho de merda Isso faz a minha vida infernal Eu quero melhorar a minha vida É manipulação E quero estar contigo E faço-te ir para a outra Tu saias ótimo dali Tens uma melhor relação Tens um... Um melhor trabalho Um melhor trabalho Está tudo bem para ti E manipulação Pensaste sim Acho que sim No meio disso aconselhaste Ou não Mas pensaste primeiro em ti Podes não ter aconselhado Se calhar O teu primeiro ponto foi eu Não a pessoa Se bem que ouviu Eu acho que isto quer dizer Que afinal somos pessoas manipuladoras Não sabem bem o que isso significa Exato Porque imagina Claro que está Eu nunca fiz nada E acho que também Se calhar nunca fizeste nada Para prejudicar uma pessoa Não Não, não, não Ah, está Não, não, não Estava a pensar Enquanto dizia Porque é uma coisa Eu nunca fizeste nada Para prejudicar uma pessoa Isso não é verdade Da minha personalidade É questionar sempre Tudo o que penso E tenho mais uma questão para ti Que é para mim O... Make or break Ok E agora é nesta parte aqui Que vêm os mariachis agora Costumo ir a restaurantes Tipo... Ok Tipo o AK Já te arrep... Ai Qual é que é a cena Que tu mais te arrependeste Na vida Ai Tu é que me deste as perguntas Para fazer Não fui eu Eu vou responder em off Ai Então pode Vamos fechar o episódio Não é Acho que Sai como uma coisa Que eu vou responder aqui Podes-me perguntar Que eu respondo-te a mim Fácil Tu querias era isto Manipulador Querias que te fizesse Esta pergunta Soutraza Que não é para mim Difícil de expor Se partir é difícil Ah diz lá qual foi a coisa Porque tu sabes claramente Eu tinha que pensar aqui E só nas poucas coisas Que pensei Não era algo que eu expusesse Publicamente Não é Então posso fazer outra? Não Quero que respondas agora Esta e acabou Make a break para mim Então olha Foi break para mim Completamente break E ele agora Este deita Tu está piada não é? A coisa que eu mais Me arrependo Durou na vida Tenho duas Diga-me uma Pois Tu pediste Tu Fiz esta pergunta Ah lá Que as pessoas já estão fartas Esperar E espera mais um bocado Olha ela Congeminar a história Não estou a congeminar a história Vai ser daqui Um árabe Isso tão grande Não vai Não vai Aquilo que eu Não se Pauce para o segundo Coisas Estão tanto com isto Mas uma das coisas Que eu tenho memórias Muitas vezes Já está já se escondendo Atrás do meu campo Não Que eu tenho memórias Muitas vezes Vai ser tão insignificante Não vai Acho que não vai Acho que não vai Foi Quando Quando A minha irmã Teve Teve cartas Da avó dela Estás a ver Da biológica E eu escondi isso Durante tanto tempo Eu e os meus pais E escondi a minha irmã E isso Eu tenho a certeza Que lhe mudou E penso isso Pai a vezes E não hoje pensei nisso Que aconteceu uma merda E isso Tenho a certeza Que lhe pode ter Influenciado Negativamente Para a vida toda É uma coisa Que eu me arrependo Muito bem Corajoso Tenho mais Queres dizer? Este é do Esse Pronto Já sabem Comentem qual foi O vosso Pior date Isto Sabes o que é Que eu penso Mas também podem comentar O melhor Não pode ser tudo Mas é isso Estou a fazer Se não disser isto As pessoas não comentam Não, não, não Mas não digas Só o negativo E positivo também Para não acabarmos Na onda negativa Do date ter corrido mal Tem mais piadas Correm mal O que é que é positivo? O que é que as pessoas vão dizer? Uma história Um comeback Um comeback Incrível De um date Mas é mais raro Você é mais raro É histórias raras É um comeback Não, nós queremos As histórias mais banais Porque nós queremos Comentários É isso Nós queremos todas Banais Raras Grandes Pequenas Teses no Youtube Tudo Porque isto Olha Isto para mim As pessoas que comentarem aqui Ajudam a criar comunidade Mas são absolutamente Instrumentais Ah sim Não é Eu valorizo Para que se conheci Não te dê um patrón Altamente Posso fechar isto? Um abraço Para toda a gente